É o canal Maloca Music, só novidade, passa a respeitar, tá bom? Fischer de nota, ficha nas party, louca ela joga na onda do baile E os que vai tá comigo é de verdade, de toda forma mostrou lealdade E eu com a F8 eu vou cortando o vento, respeita a luta, tá no meu momento Quem não tá se morde vendo o menor, roucando com o tempo, trouxe nota em vez de rosa Favorece seu agrado, com vontade ela joga, não quer mais vida barata Animo, viu como o pai tá forte, interesso, agora é o do bigode, derrubou O menor que tá no toque, na calada, ela fala que gosta de viver a vida com aqueles que porra Animo, viu como o pai tá forte, interesso, agora é o do bigode, derrubou O menor que tá no toque, na calada, ela fala que gosta de viver a vida com aqueles que porra Dinheiro no bolso, sorriso no rosto, corda no pescoço e o convite tá feito Dizem tocar o trambolho que o sol tá tenebroso, sai falar invejoso, recalque é frio Meu brilho cês não apaga, minha conta cês não pagam, então pra falar a verdade Vocês não tem conduta, essa famosa é chata, na cama é muito gelada Prefiro as madraca que não tem pra escura, camisa de ti, iPhone na cintura O caldo na orelha e o copão pro alto É fogo na bucha, é marcha na curva, eu já dei fuga na PM lá na rua 4 A lupa da óculos, estapa a visão, palete do ciclope Corte de ladrão, farda do dilacoche, o novo do facão Que pisa na pedaleira do novo do facão Segura a rajada que nós tá no trecho, ouvido atrás a mim Somente o que eu mereço fazendo meu corre Pulando na bala, não pula na reta, que nós é travessas, vivestas de gueto Na batura eu sou sempre suspeito, ora os munho que eu rego no peito É favela na ponta do nó, o cara diz que no mar Tá ligado com a bande da gosta, sem que ela sente tesão Jogo decote na cara, caçando excitada, quer dar pra lá É sem carro, e se brotar vai ver que nós é desse jeito Puro e verdadeiro, eu vou que vou Mas se mudar pra agradar, filha da puta Que não vai que a minha pessoa, e julga sendo pecador E se brotar vai ver que nós é desse jeito Puro e verdadeiro, eu vou que vou Mas se mudar pra agradar, filha da puta Que não vai que a minha pessoa, e julga sendo pecador É o canal Maloka Music Só novidade, basta respeitar, tá bom? Viu como vai tá forte em ter isso Agora eu sou bigode de robô Tchau.